Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas que interessam a você, que acompanha a programação da TV Nazaré, que acompanha o Diálogo Aberto, e temas atuais. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um documentário que vai ser lançado agora no mês de dezembro sobre a guerrilha do Araguaia. Durante a ditadura militar, a guerrilha do Araguaia foi um momento de luta armada onde pessoas se concentravam e achavam que uma resposta para a situação do país era a luta armada. E foi um dos conflitos mais sangrentos durante a ditadura militar, porque, para vocês terem uma ideia do saldo, foram cerca de 76 mortos, porque até hoje não se sabe exatamente o número de mortos, mas mais ou menos é esse número, sendo que a maioria era desses guerrilheiros, chamados guerrilheiros, e 17 recrutados na região, quer dizer, camponeses ou pessoas ligadas ali que moravam na região do Araguaia. A gente quer saber um pouquinho por que nasceu essa ideia de fazer um documentário sobre a guerrilha do Araguaia. O que representou um pouco a guerrilha do Araguaia nessa situação e para os camponeses, para aquelas pessoas que moravam ali. Porque esse documentário chama Araguaia Campo Sagrado. E é sobre uma perspectiva das pessoas, dos camponeses que habitavam aquela região. Como foi esse encontro, como foi esse relacionamento entre aquelas pessoas que vieram formar a guerrilha e essas pessoas que moravam nessa região. Nós vamos conversar justamente com o diretor desse documentário, que ele é professor também da UFPA em Marabá, mora em Marabá, Evandro Medeiros. Ele é professor de pedagogia e trabalha também ser documentarista, já fez outros documentários. E a gente vai aproveitar ao máximo aqui nesse programa para conversar um pouquinho também sobre o trabalho ali naquela região e sobre os documentários que ele realizou ao longo desses anos. Evandro, bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui para conversar de um tema, desse lançamento que você vai fazer. Bem-vindo, né? Como nasceu a ideia de fazer um filme, um documentário sobre a guerrilha do Araguaia? Então, a ideia de fazer um documentário sobre a guerrilha nasce até em relação a esses fatos um pouco ainda não bem esclarecidos, né? Tipo, a informação que você traz de que foram mortos cerca de 70 pessoas. No documentário a gente vai escutar depoimentos de que esses números são muito maiores, que esse é um número oficial, que esse é um número trazido tanto pelo Exército como pelos guerrilheiros. não se dá conta das pessoas que foram mortas e que simplesmente os corpos foram deixados para trás no meio da floresta, dentro do rio e etc. Corpos de camponeses, né? Então, o documentário nasce desse desejo de contar a história a partir de uma outra ótica, daqueles que sofreram e foram silenciados, daqueles que não tiveram oportunidade de falar disso, não tiveram instrumentos de poder, mecanismos para poder contar a sua versão e que simplesmente foram silenciados, em especial os camponeses. Mas ele também tem relatos de ex-mateiros camponeses que foram forçados a servir ao Exército, na caça aos guerrilheiros, tem depoimentos de ex-soldados e versões das pessoas que foram, de alguma forma, violadas nos seus direitos. Certo. Pessoas que viveram, que foram impactadas por uma situação daquelas ali, né? Então, eu, na região, já tenho nove anos de moradia e trabalho na região e a gente, eu, com um grupo de jovens, ex-estudantes e jovens da própria cidade, nós temos produzido alguns documentários que têm sempre essa vertente, né? Dar voz àqueles que foram vítimas, que foram impactados por algum episódio de tragédia e que não têm oportunidade de se manifestar. Uma tentativa também de colaborar para a cidadania dessas pessoas, de alguma forma, né? De alguma maneira, contribuir para que elas possam restituir uma dignidade, nem que seja pela possibilidade de expressar a sua história, seu sentimento. Aí você começou a trabalhar sozinho, um grupo de pessoas contigo? Como foi que houve esse desenvolvimento inicial? Essa produção, ela foi feita por muitas mãos, né? É óbvio que tem um trabalho de coordenação, de roteirização, de direção, mas é um trabalho que envolve muitas pessoas. É um núcleo mais fixo de cinegrafistas, de produtores, de gente que colabora com informações e dados, mas também muitas pessoas, estudantes, filhos de camponeses, membros de movimentos sociais, de ONGs, de diversas, membros de órgãos de governo, pessoas que foram trazendo informações, pessoas que foram disponibilizando recurso material, no sentido de disponibilizar equipamentos, disponibilizar o seu próprio serviço para ajudar na produção. Então, tem muita gente envolvida, indiretamente. O grupo que produz, que é um grupo denominado Labor Filmes, ele é um grupo formado hoje por três pessoas. Eu atuando como diretor, e uma pessoa, um jovem que é formado em ciências sociais, atuando na produção, mas também nas filmagens, auxiliar de edição, e um outro jovem formado em administração, que atua na parte do que a gente chama de produção digital, produção tecnológica, que garante toda a logística de equipamentos e de aparelhos necessários. E a questão da pesquisa? Como é que foi feita essa pesquisa? A partir de que ponto? Como é que vocês partiram para esse trabalho? Inicialmente, o que origina o trabalho é a vontade desses jovens, que hoje formam a produtora e outros, que cresceram na região ouvindo essa história da Guerrilla da Araguaia, e que atuaram na Serra das Andorinhas, que é o palco de onde aconteceu a guerrilha, atuaram em grupos de expedição de pesquisa de cavernas, em pesquisa arqueológica, que o parque da Serra das Andorinhas é rico nesses elementos arqueológicos, elementos da biodiversidade. Então, esse grupo de jovens atuava naquela região e, além de ouvir na família, em casa, nos vizinhos, essas histórias, também transitou pelos mesmos ambientes que os guerrilheiros, inclusive catando cápsulas de rifle, encontrando restos de materiais relacionados à guerrilha ou ao exército. E eles tinham a vontade de produzir algo sobre isso, não sabiam o que exatamente, mas produziam um trabalho. E desde 2004, eu comecei, junto com esses jovens, a produzir documentários na região, sobre enchente, sobre vidas de sem teto, sem terras, na região de Marabá. E disso surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a guerrilha. Mas a gente não tinha certo como começar. Em 2009, ocorreu, iniciou o processo de anistia dos camponeses, que é a indenização daqueles que foram comprovadamente vítimas do episódio da guerrilha. E o governo federal e o governo estadual começaram o processo de levantamento, pesquisa, indenização desses camponeses. Junto com esse trabalho, se iniciou o trabalho de busca dos corpos desaparecidos. O trabalho realizado pelo GTT, o Grupo de Trabalho Tocantins, que envolve o exército, instituições de pesquisa, universidades daqui, do Nordeste, do Centro-Oeste, e grupos de organizações não governamentais. Então, nesse contexto, na região, a temática voltou a ser debatida, por conta da anistia e do trabalho de grupo, da busca dos corpos. E aí a gente retoma o nosso interesse também pela temática. e muitas pessoas que estavam envolvidas em 2009 com esse debate vão nos auxiliar com informações sobre o que vinha acontecendo. E aí a gente entra no debate também com a ideia de documentar os acontecimentos, da anistia, da busca dos corpos. Só que nesse processo a gente conhece o seu Becker, que é um personagem central no filme, e que nos chama a atenção o modo como ele, muito sensato, muito lúcido, traz a memória da guerrilha. E aí vem a ideia de centrar o documentário nos depoimentos do seu Becker e de outras pessoas próximas a ele, que formam a rede de relação social dele desde aquela época. E nós encontramos o seu Becker na Serra das Andorinhas, no festejo do Divino Espírito Santo. Nós vamos ao encontro dele e nos deparamos com uma grande festa religiosa no topo da Serra das Andorinhas, oito quilômetros de serra, de difícil acesso. E lá muito colorido, muita energia, uma coisa que te envolve, porque são camponeses... As pessoas todas participam, né? Sim, camponeses muito jovens, mas muito camponeses idosos. E que você se pergunta, como é que essas pessoas chegam aqui? O que é que você... É Ingrid, uma subida incrível. Nós mesmos sofremos muito para chegar lá em cima com equipamento, né? E lá no encontro com o seu Becker, a gente descobre que o envolvimento dele com aquele festejo se deu por conta de uma promessa que ele fez para sobreviver à tortura. Aquele momento de prisão, de tortura, isso está relatado no filme e isso nos encanta mais ainda, né? E daí vem o nome do filme, né? Araguaia Campo Sagrado, né? Por conta dessa fé no sagrado como algo que pode lhe conservar e preservar a vida, né? Então, isso a gente sentiu muito em todos, né? Todos eles... Como é essa seleção? Você falou do seu Becker, mas também certamente são vários depoimentos durante o documentário. Como foi feito esse trabalho de seleção das pessoas? Foi a partir do seu Becker que vocês foram conversando com outras pessoas? Como é que foi essa? Documentário, ele tem sempre essa singularidade, né? A gente faz um roteiro, prever coisas iniciais, determina os sujeitos que vão poder ser entrevistados, tudo mais. Só que a dinâmica da produção, ela te leva para outros caminhos, né? Muito. Então, tipo, nós estamos aqui filmando com seu Becker, que era o nosso personagem inicial, mas ali nós já conhecemos uma outra pessoa, né? E essa pessoa tem uma história muito tocante. E às vezes são pessoas que não estão listadas, né? São pessoas que são invisibilizadas no próprio processo. Então, no caminho, a gente manteve muitas das pessoas que são pessoas marcantes, que estão nos livros, que contam a história da guerrilha, que estão nos processos oficiais que relatam a história da guerrilha e que busca identificar as possíveis vítimas a serem indenizadas. Então, algumas pessoas, como o seu Becker, a dona Diva, o seu Pedro Galego, que são personagens que aparecem nesses documentos, nós vamos atrás deles. Mas, no meio disso, nós acabamos encontrando outras pessoas. outras pessoas. E aconteceu muito isso. Muito, muito, muito. As pessoas tinham facilidade, Evandro, assim, de se expressar ou você precisava fazer todo um trabalho? Porque sempre se fala, justamente, que tinha essas versões semi-oficiais, mas muitos que viveram aquela realidade, particularmente os camponeses, nem sempre falavam. Existia quase que um regime de silêncio, assim, daquela situação. Foi fácil trabalhar com eles para que esses depoimentos viessem de uma forma, assim, completa, total, aberta? Olha, a segunda dimensão do sagrado, do título, o campo sagrado, é essa dimensão do inquestionável, do tabu, da temática. Então, a temática da guerrilha do Araguaia é uma temática silenciada, né? Sim. Tipo, não se permite mexer com ela. Agora, eu te diria que esse silêncio, esse algo não contado, esse algo que não se deseja desenterrar e mostrar, ele seria um elemento muito mais, do ponto de vista, alimentado pelas versões oficiais. do que pelos próprios camponeses. Isso a gente descobriu no processo. Quando a gente foi filmar, a gente tinha essa ideia de que seria uma temática sagrada do ponto de vista do inquestionável. Só que o que a gente encontra são pessoas querendo falar. Tem, por certo, uma facilidade de falar conosco por conta de que nós estamos na região. Então, nós somos uma produtora que tem uma relação com os movimentos sociais, tem uma relação com as pessoas da região, porque os jovens que trabalham na produtora são da região, então conhecem muita gente, tem essa relação. E nós chegamos... Depois, os próprios documentos, porque, ultimamente, o próprio governo tem colocado à disposição versões sobre... que ajudam também... Isso distensiona. As pessoas também têm coragem de falar, porque percebem que estão em outro momento histórico. Mas, mesmo assim, elas sofrem, têm medo de sofrer retaliações. Recentemente, foi assassinado em Serra Pelada um antigo mateiro, uma daquelas pessoas que trabalhavam para o exército, ajudando a encontrar os guerrilheiros no meio da mata. Eram os guias. E essa pessoa era uma pessoa que vinha dando informações para o grupo de trabalho tocantins na busca. Então, o assassinato dessa pessoa num momento desse põe-se uma certa tensão, um certo... Um certo receio, medo, né? Sim. Quer dizer, ele foi assassinado... Por quem? Por quem? Por quê? Foi uma casualidade ou tem algo a ver? Entendeu? Então, esse é um momento. Algumas organizações como o próprio PCdoB e a Fundação Maurício Grabois, que fazem parte do GTT, colocam que essas coisas não podem ser tomadas como causalidades, não podem ser um fato isolado. Coisa um fato isolado, né? Isso pode ter a ver, sim, com retaliações, porque essa pessoa era uma pessoa que vinha trazendo informações. Então, eles cobram que seja apurado. Então, isso criou uma tensão, mas isso já aconteceu agora, no final de outubro, novembro, depois que o documentário estava fechado. A gente não teve como buscar o sentimento e a percepção dos nossos entrevistados sobre isso. Mas, uma outra questão é por que a gente tem facilidade em colher esses diálogos? Eu te dizia, primeiro, porque nós estamos na região. Conhecemos muitas organizações. Quem trabalha na produção conhece. É isso. E já fizemos vários documentários. Então, as pessoas já conhecem. E a gente chega aos camponeses, aos ex-soldados, aos mateiros, através das organizações sociais, através de um parente, através de alguém muito próximo deles que nos conhece. E que, antecipadamente, já conversam, já contam no que é o nosso trabalho. Então, quando nós chegamos, eles já estão preparados. Propensos. Propensos. E, por exemplo, o que foi o desafio maior no trabalho desse documentário? Quais foram as dificuldades para, justamente, nesse processo de elaboração e de finalização de todo o material? Quais foram as maiores barreiras, vamos dizer? A nossa maior dificuldade é a dificuldade, eu diria, do cinema brasileiro, da TV crítica no Brasil. Achar recursos que financiem tipos de produção como essa. Alternativas. Nós, em 2009, quando aprovamos, elaboramos o roteiro e o projeto, nós conseguimos aprová-lo na Lei CMA do Estado. E nós passamos do final de 2009, o ano de 2010, até janeiro, fevereiro de 2011, buscando alguém, uma empresa que pudesse financiar o projeto pela Lei CMA e depois abater isso no Imposto de Renda. Nós não encontramos. Nós não encontramos nenhuma empresa interessada na temática. Nós fizemos reuniões, levamos material, levamos roteiro, levamos materiais que nós já havíamos produzido antes e as empresas e as empresas diziam, não, a gente vai analisar e vocês nos procuram depois. E sempre um depois e a gente não conseguiu financiamento para esse projeto. Em 2010, nós, eu elaborei, reelaborei o projeto e submeti a um edital da própria universidade, o Prêmio ProEx de Produção Cultural. Sim. E ele foi aprovado. E nós tivemos acesso a 10 mil reais para fazer o documentário. Agora, você imagine fazer um documentário que estava previsto em mais de aéreas, viagens por mais de 10 municípios, no sudeste do Pará, em Tocantins, incursões em áreas de difícil acesso que você precisa de guia, você precisa de barco. E tem que criar uma estrutura, né? Claro, você precisa de um carro apropriado para entrar na serra. Então, nós tínhamos 10 mil reais do Prêmio ProEx e 4 mil reais que era o que havia sobrado de um outro projeto Viúvas da Terra. Então, nós tínhamos 14 mil reais ao todo, muito, fitas usadas e amigos, né? Então, a gente vai trabalhar com o material que a gente já tinha, reaproveitar material, muitas fitas. A gente trabalha com uma câmera que é HDV, então, tem que ter um material especial que não é barato, é caro, né? Nós fizemos um documentário de 50 minutos e isso tem 50 horas mínimas de gravação. A gente vai continuar conversando no próximo vlog, tá certo? Assim você explica mais como superou esses desafios, né? E chegar ao documentário final. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre um documentário, documentário Araguaia Campo Sagrado sobre a Guerrilha do Araguaia. O nosso convidado é o Evandro Medeiros, que é professor de pedagogia da UFPA no campus de Marabá e também um documentarista que trabalha já há vários anos e esse trabalho e pesquisa, como ele estava explicando no primeiro bloco, envolveu os seus alunos, envolveu as pessoas ao redor e enfrentou alguns desafios. No final do primeiro bloco, ele estava falando desses desafios também, que é o desafio econômico e depois chegou ao documentário final. Quando você vê o resultado final do documentário, o que você coloca em evidência vendo esse aspecto de um fato histórico que tem várias versões, que muitas vezes ainda as coisas não são muito claras, mas que aconteceu e que aquelas pessoas conviveram? Qual foi a tua impressão de todo esse trabalho de pesquisa, de contato, de relacionamento com as pessoas, vendo também o ambiente físico quando aconteceram essa época? Porque se fala do maior conflito que houve, mais sangrento, mais violento, durante toda a ditadura que foi tão violenta, mas como o número de mortes, como desaparecidos, como foi para você viver toda essa realidade? Olha, para a gente, naquela região, é sempre muito difícil lidar com as contradições, e os conflitos que ali existem. Porque aquela é uma região de muita violência e, ao mesmo tempo, que contrasta com muita riqueza, porque é uma região de muitos recursos naturais, minerais, biodiversidade, de uma riqueza cultural, porque é uma região formada por pessoas que vêm de diversos estados, então, diversas matizes culturais. É uma região com muito potencial, mas é uma região muito miserável do ponto de vista social, do ponto de vista da violação dos direitos, é algo que é gravíssimo naquela região. E uma região marcada por episódios históricos de massacres. O mais conhecido deles, o massacre de Eldorado dos Carajás, que só é conhecido porque foi televisionado, porque ganhou repercussão internacional. Mas nós temos o massacre ao longo desses últimos anos, a partir de 96 para cá. Mas em 85, 86, nós tivemos o massacre da ponte do rio Tocantins, que foram garimpeiros em protestos contra o fechamento da Serra Pelada e outras coisas que já se desenhavam. Fecharam a ponte, a passagem do trem do minério e o governo do estado na época autorizou que a ponte fosse desbloqueada com o uso da força. E a polícia cercou de um lado e de outro os garimpeiros, fez um certo processo de pressão sobre eles e muitos garimpeiros se atiraram da ponte, além daqueles que reagiram e foram mortos pela própria polícia. Não há nada sobre isso, a não ser algumas reportagens de jornal da época. Então, isso passou para a história também silenciado e apagado. A gente sabe do que a gente ouve das pessoas. E, anterior a isso, na década de 70, a guerrilha do Araguaia. Então, a gente tem três grandes massacres naquela região. E, desses três grandes massacres, só o de Eldorado dos Carajás é que ganhou destaque por conta de que foi televisionado. Os restantes foram silenciados. E foram silenciados. E esse silêncio tem um motivo. Resguardar interesses políticos, econômicos de alguns setores. Então, viver numa região em que isso é forte, em que a violência e que o uso da força resguarda interesses políticos e econômicos de setores privilegiados e fazer documentário como uma maneira de contar histórias que as pessoas não querem que sejam contadas, para nós é um desafio, para nós é um dever enquanto intelectual ou professor de uma universidade, mas um dever também para as pessoas que trabalham comigo, que são moradores daquela região, jovens que cresceram naquela região e que se sentem muito mais dignificados na sua cidadania fazendo isso. Então, quando a gente vê o produto desse trabalho, vê ele chegando às escolas, às igrejas, aos movimentos, vê sujeitos de outros estados pedindo material porque alguém está fazendo um trabalho de pesquisa e aquele material é importante, a gente sente que, de alguma forma, a gente colabora para mudar essa cena do uso da força e da violência. É um processo de cidadania, de esclarecimento, de colaboração com toda a sociedade. Sem dúvida. Os documentários têm sempre essa dimensão pedagógica e cidadana no sentido de mobilizar consciências, no sentido de trazer, ser um canal de fala para aquelas pessoas. Esse contato, Evandro, que você teve com essas pessoas com aquelas pessoas que moravam naquela região naquele período. Qual foi a tua impressão de colher tantas experiências diferentes e o que é que veio mais em evidência que você conseguiu colher para jogar também num documentário? Olha, eu diria que a dimensão humana de todo esse episódio e da fé dessas pessoas. porque não é fácil você ver um marido enlouquecer e saber que a loucura tem uma motivação que foi a guerrilha e as torturas. Ver perder um pai, perder um marido, perder um filho em meio a tudo isso e ter clareza de que não tinha nada a ver aquilo que estava acontecendo com as suas vidas particulares, com o processo que eles viviam anteriormente ali. e ao mesmo tempo não condenar os guerrilheiros, não culpar os guerrilheiros. Então é evidente muito esse humanismo das pessoas mesmo violadas de se penalizarem com a morte dos guerrilheiros também e de se sentir assim nós não podemos fazer nada. Eram meninos, eram gênios. Esse aspecto eu queria colocar em evidência porque se fala também que o número de jovens que iam para lá, principalmente jovens saindo da adolescência, jovens de 17, 18, 20 anos, 22 anos, um grupo de jovens assim que criava, quer dizer, querendo ou não, criava também uma certa porque eram jovens idealistas que queriam mudar o mundo, que achavam que aquele caminho era o caminho. Então até mesmo para as pessoas que moravam, você estava comentando antes que muitas vezes vinha em evidência também uma certa maternidade das senhoras, das mulheres lá em relação a esses... Sim, por conta dessa situação de serem muito jovens, muitos deles, muitos jovens mesmos e muito éticos. Então eles se envolveram com os camponeses. Alguns deles que tinham uma formação em medicina ajudando os camponeses, prestando serviço, mas outros que compraram propriedades com uma forma de disfarçar a sua atividade naquela região, contrataram camponeses para fazer trabalho nas suas chacras, nos seus sítios. E essa relação de trabalho deles com os camponeses, os camponeses sentiram uma diferença em relação a outros contratos de trabalho que eles tinham com pessoas ali. Então vai se construindo uma relação de amizade e até uma relação de sentimento mesmo familiar entre os camponeses e os guerrilheiros. E quando os guerrilheiros são caçados e mortos, eles se sentem culpados no sentido de que não puderam fazer nada. Como se não pudessem defender um filho, um ente querido e se sentiram impotentes e ao mesmo tempo têm um sentimento de que como é que alguém pode ter feito aquilo com pessoas que eram tão boas. agora existem fatos da própria guerrilha que a gente não tem clareza ainda. Eram jovens idealistas somente? O que era que tinha em jogo? Porque aquela região é uma região que está nos projetos de desenvolvimento de expansão do capital de apropriação dos recursos naturais para um crescimento econômico e ela está projetada como objeto disso desde a década de 60. Então a gente sabe que a ditadura militar teve uma função de fechar as portas da democracia no país para assegurar um desenvolvimento rápido e sem questionamento sobre suas contradições. Então aquela região é uma região que nesse cenário de busca do desenvolvimento rápido já tinha sido tomada como uma região importante por conta da reserva mineral que hoje está sendo explorada lá já era de conhecimento dos governos desde a década de 50. Nesse processo de colher as impressões e colher o depoimento das pessoas vocês pegaram pessoas não só quer dizer que trabalham como você dizia no início não somente os que eram assim adeptos as ideias daqueles guerrilheiros daquele grupo que chegou lá mas também pessoas que trabalham para o exército ou então esses que foram forçados a trabalhar como é que você evidencia também esse grupo como é que eles se colocam nesses depoimentos nesse modo de se expressar de contar a história a versão de contar a própria história Olha tantos os ex-guias mateiros do exército como o soldado que nós entrevistamos são pessoas que se colocam também como pessoas que foram violadas nos seus direitos nós não tivemos oportunidade de escolha de servir ou não ao exército então o ex-soldado diz aqui foram arregimentados jovens para servir ao exército que não compreendiam o que era a guerrilha e muito menos tinham noção do que era o serviço militar e que também relatam momentos de tortura momentos de violência contra eles os ex-mateiros os guias do exército a mesma coisa dizem que foram forçados a caçar os guerrilheiros porque senão eles teriam que pagar com a vida alguns mateiros diziam olha infelizmente esses meninos esses jovens vieram para cá buscar algo que nós não conhecíamos e aí eles meio caçaram conversa tipo eles são responsáveis por essa situação das suas mortes seus assassinatos então um ou outro guia vai colocar essa situação tipo é uma situação ruim mas eles também poderiam ter pensado direito como é que vem para cá para uma região que não conhece tentar fazer algo desse tipo sem conhecer todos os elementos sim então alguns guias vão responsabilizar vão chamar os guerrilheiros de responsáveis e também de culpados pela própria situação em que eles se envolveram para além disso nós temos situações em que esses guias de alguma forma reivindicam também ser reconhecidos como vítimas porque você imagina o que é contribuir com o exército e continuar vivendo na região então para eles eles vão ser vistos de uma outra forma pela população então assim como os soldados então eles reivindicam um outro olhar da sociedade sobre eles também como vítimas porque eles dizem nós não tínhamos poder nenhum nós não poderíamos fazer diferente porque se nós tentássemos ou se ousássemos fazer diferente quem pagaria com a vida seríamos nós quer dizer o objetivo do documentário não é tanto retratar um ponto de vista ou outro ponto de vista é experiência de pessoas que viveram tanto do lado daqueles que moravam lá que participavam da guerrilha eu digo para o nosso público compreender melhor quer dizer como documentário quem vai assistir o documentário ele encontra o que? para ficar mais claro encontra uma versão somente daquelas pessoas que viveram ou uma reflexão que ajude a mostrar um fato histórico que aconteceu o documentário ele traz relatos que revelam um sentimento da guerrilha a partir das pessoas que sofreram com violações e aí infelizmente podem dizer o documentário que faz a defesa da guerrilha não os nossos materiais eles não têm a intenção de fazer uma defesa de algo eles têm a intenção de ser um canal de relato de ser um canal que permita que a narrativa das pessoas que viveram os fatos contem sobre os fatos e aí infelizmente o que a gente vê é que essas narrativas na maioria dos casos elas contam de algo que diz respeito a uma violação que elas sofreram por parte do exército elas não contam violações que sofreram por parte da guerrilha no máximo nós encontramos narrativas que dizem esses meninos são irresponsáveis e eles de certa forma são culpados por aquilo que aconteceu com eles mas também são culpados um pouco pela nossa situação de vida hoje eles nunca deveriam ter vindo pra cá nós encontramos esses relatos mas não encontramos relatos que digam eles nos exploraram eles também nos violentaram a gente encontra relatos que dizem são loucos são idealistas e loucos e responsáveis e aí se lamentam que a sua vida a vida das comunidades tenha sido afetada afetada por um afetado sim por exemplo pra você fazer esse documentário certamente você visitou várias essa região das andorinhas mas também outras regiões ali como foi esse trabalho em campo como locais os locais que você pra poder colher mais informações como é que você fez essa você e a tua equipe nesse sentido foi um local determinado ou ali ao redor de uma forma mais ampla como é que a gente visitou aquela região que é chamada Bico do Papagaio inclusive descobrimos que o nome Bico do Papagaio não diz respeito simplesmente uma denominação por conta do formato do mapa diz respeito também por conta da denominação que se dava pra cabeça dos guerrilheiros cabeça cortada decapitados certo decapitados então que não podia chamar cabeça era Bico do Papagaio quando se decapitava que dizia vamos entregar o Bico do Papagaio tem tantos Bicos de Papagaio então a gente descobre isso nesse processo assim com relatos então a gente andou naquela região do Bico do Papagaio São Geraldo do Araguaia São Domingos Palestina Xambioá Vila Santa Cruz que é o lugar que os guerrilheiros moravam na vila mesmo com farmácia com trabalhos Vila Boa Vista depois porque eles se distribuíam em célula eles se distribuíram em vários grupos entre o Tocantins o que é hoje o Tocantins e o Pará então fomos em lugares da Serra das Andorinhas por onde eles andaram por onde eles passaram e para nós foi incrível assim se sentir num ambiente desse dizer que aqui os guerrilheiros moraram aqui os guerrilheiros acamparam então para nós era uma coisa assim muito marcante também e de estar ali com camponeses que viveram a época visitamos a área em áreas em que possivelmente foram enterrados os corpos a fazenda da Bacaba na pista de pouso ali e visitamos os lugares a Serra das Andorinhas no lugar do festejo passamos um bom tempo ali naquela região da serra conseguimos fazer imagens aéreas desses lugares que é importante para dar uma visibilidade e entrando mesmo nas trilhas entrando nos caminhos de mata para tentar chegar o mais perto possível dessa realidade que os guerrilheiros passaram e que os camponeses também vivenciaram e sobre essas dificuldades a gente até que falava antes a gente chegou a muitos lugares muito com a ajuda dos próprios camponeses ou com a ajuda de de órgãos do governo ali das secretarias municipais de meio ambiente estadual de meio ambiente gente que dispôs houve essa colaboração mas vamos dar uma pequena parada e a gente retoma no terceiro bloco você que está nos acompanhando dá tempo para levantar beber uma água tomar um cafezinho depois retorna para assistir o terceiro bloco aqui sobre o documentário sobre a guerrilha do Araguaia estamos de volta com o diálogo aberto conversando aqui com o Evandro Medeiros que é professor e documentarista que ele fez agora o documentário Araguaia Campo Sagrado vamos mostrar algumas imagens algum pequeno trecho do documentário vamos acompanhar dia 14 de outubro de 1973 eu fui preso pelo exército brasileiro na região aqui do OP2 eu estava com minha mulher gestante para ganhar criança em São Geraldo do Araguaia e tinha minha roça aqui chamava Centro eu na região no momento que ela estava no dia de ganhar neném e eu tinha mandado fazer uma farinha antes tinha mandado fazer uma farinha 30 sacos de farinha tinha uma mandioca aqui na roça mandei fazer uma farinha e aí o pessoal estava fazendo a farinha dois homens e uma mulher aí a mulher tinha mandado fazer a farinha e vim pegar a farinha a mulher ficou assim com a cara meia unjada minha esposa você vê que vai onde eu chegar não tu vai depressa e vem que ela viaja de onde eu ir um dia e voltar no outro né quando foi no dia 14 de tarde assim baixou um helicóptero que estava nesse tempo não conhecia nem o que chama helicóptero não conhecia é um helicóptero pequeno baixou lá onde é o INCRA hoje ele era um campo de bola quando ela estava com a dor para a menina eles entraram no quarto queria que a mulher a mulher era no nascedor queria que a mulher levantasse e caminhasse 50 km atrás de mim de pé aí voltaram para ir o povo pedindo as mulheres que estavam no quarto pedindo para não fazer aquilo e aquilo aí a mulher chorando na hora que a mulher descansou não tinha cavaleza para chegar a mulher levantar o jeito que tivesse era para levantar para trás de mim aquela humilhação esquisita quando eu cheguei lá a tarde assim quando eu peguei o helicóptero o helicóptero baixou tardinha descendo aqui de cima da serra baixou aí eu entrei dentro e subiu subiu para cá então vocês acompanharam um pequeno trecho do seu beca eu queria que você comentasse um pouquinho talvez a partir disso desse pequeno depoimento dele mas também assim o que a gente pode encontrar alguns elementos que você coloca em evidência de todo o documentário para quem vai acompanhar quem vai assistir depois o que você colocaria em evidência aí é o depoimento do seu beca mas outros momentos importantes do documentário pelo depoimento do seu beca dá para perceber como ele é uma pessoa simples uma dinâmica de vida simples uma pessoa que tira do seu próprio trabalho o seu sustento e que naquela época eles vão de repente se vê impactado por uma situação que é inesperada sua mulher está grávida para ganhar neném e ele sai para trabalhar e o exército chega na casa no momento que a mulher está em trabalho de par e sem respeito nenhum começa um ato como ele próprio diz uma violência um desrespeito total sem motivo então é isso que a gente vai encontrar no filme em relatos de pessoas simples que se dizem principalmente indignadas de como elas foram desrespeitadas e violadas sem motivo sem motivo algum então elas vão dizer nós não sabíamos nós não poderíamos dar satisfação sobre algo que nós não sabíamos nós demos acolhidas aos jovens guerrilheiros nós demos comida porque quando se chega na sua casa e se pede se alguém chega na sua casa e pede comida pede abrigo você como uma pessoa ética e honesta vai atender mas sem saber quem eram os sujeitos ou sem compactuar compactuar com com as casas a produção poderia colocar algumas imagens enquanto a gente vai conversando vai escutando você pode dizer então sem compactuar com aquelas causas dos guerrilheiros então é isso que a gente vai encontrar no filme principalmente relatos de pessoas que se sentem principalmente violadas na sua dignidade e que não 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 tem um um ódio nem contra os guerrilheiros nem contra o exército um ódio puro e simples mas tem um sentimento de dizer alguém nos explique né e alguém que foi que aconteceu aqui né é um momento de quer dizer de sofrimento de dor ali por exemplo mais um depoimento esse é o seu Cícero dona Diva que teve o o marido né preso torturado e que depois fica inválido né como ela mesmo diz perde o juízo e isso vai até morrer né deixa de ser homem esse é o seu Joaquim Borges que era barqueiro que andava com 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 Oswaldão Oswaldão é a principal figura da guerrilha né um negro muito alto muito muito forte né essa é a dona Madalena que era menina na época e era a família era amiga do Oswaldão e a dona Madalena era uma menina com quem o Oswaldão tinha uma relação de quase padrinho né de alguém que sempre chegava com presente de sempre chegava com carinho e que tinha uma relação direta com a família uma relação muito próxima Pedro Galego que era um ex-mateiro que é ex-mateiro do exército que foi uma das pessoas que ajudou a caçar os guerrilheiros né e que hoje sofre de mal de Parkinson e que e que julga que essa doença tem origem nos momentos que viveu dentro da floresta submetido a condições precárias caçando os guerrilheiros aí a região isso é Vila Santa Cruz as margens do Araguaia aonde os guerrilheiros moraram aonde eles eles aportavam vindo de outras localidades pra comprar coisas pra vender coisas aí eles tinham uma farmácia nessa nessa localidade e faziam atendimento da comunidade alguns dizem que apesar de hoje ter energia elétrica a vila continua o mesmo jeitinho com a mesma dinâmica de vida pacata e com as pessoas muitas das pessoas que viveram com os guerrilheiros naquela época ainda estão aí como o seu Joaquim Borges o seu Cícero dona Rita pessoas que tiveram relação com os guerrilheiros e que permanecem vivendo nesse lugar quer dizer que a gente vai continuando vendo algumas imagens isso é interessante você colheu por exemplo as pessoas que deram depoimento também houve muita resistência a não dar depoimento teve gente que vocês não conseguiram que viveu a experiência ou não foi justamente por esse processo de pessoas já conhecidas como você dizia os estudantes que conheciam a região foi mais fácil ou houve também gente que disse assim eu não quero dizer nada olha teve uma passagem interessante que foi da dona Rita que vivia na região o marido tinha comércio então ela conhecia muita gente conhecia os guerrilheiros e que a pessoa que nos leva lá que é o nosso guia ele é sobrinho da dona Rita então ela diz ele já me o Jefferson já me explicou mas eu queria ouvir de você e que nós passamos quase uma hora contando todo o nosso trabalho tudo que a gente tinha feito e depois mais quase uma hora falando para ela o nosso ponto de vista sobre a guerrilha então ela vai perguntar como é que vocês viram isso aqui como é que vocês percebem isso aqui porque é que vocês sabem disso aqui porque a gente sabe pouco a gente estava aqui mas até hoje não sabe muita coisa sabe o que viveu então a gente foi fazer todo um diálogo sobre a ditadura militar sobre o processo de expansão do capital na Amazônia hoje a criação das hidrelétricas como isso tem relação com aquele momento histórico que é continuidade de um projeto de desenvolvimento econômico e aí ela fica atenta a tudo isso e aí ela vai meio que colando os pedaços do quebra-cabeça e dizendo agora eu entendo porque depois dos guerrilheiros vieram os soldados porque depois dos soldados vieram pesquisadores então ela começa a colar peças do quebra-cabeça para depois se dispor a falar o que ela tinha vivido o que ela tinha presenciado então eu diria que as pessoas não se negam a falar eu acho que é até uma forma penso que é até uma forma de ela restituir a sua dignidade sem dúvida mas elas não querem falar de qualquer jeito elas não querem ser usadas elas não querem se expor e se colocar como possíveis vítimas de detalhações elas querem ser sujeitos como é para você Evandro trabalhar por exemplo vem a evidência você comentou também eu queria depois que você comentasse melhor que você trabalha um pouquinho com essas temáticas regionais isso que aconteceu naquela região não sei uma coisa universal mas aconteceu naquela região ou então Viúvas da Terra que você fala das esposas dos sindicalistas assassinados como é para você como documentarista como cineasta vamos dizer que procura trabalhar para colocar em evidência essas realidades que aconteceram a partir de um ponto de vista a partir de uma experiência com aquelas pessoas como tem sido esse trabalho também de produção certamente vários documentários você procura colocar em evidência essa temática olha eu venho da educação da pedagogia trabalho com a educação do campo formação de professores há um bom tempo trabalho com os movimentos sociais camponeses fazendo formação de professores a produção de vídeo documentário foi uma coisa que foi surgindo por uma certa afinidade com as tecnologias uma certa afinidade com essa produção audiovisual mesmo acompanhando as obras do cinema brasileiro e tudo mais e o cinema e a produção audiovisual surgiu como uma possibilidade de constituir instrumentos pedagógicos então mecanismos que pudessem ser muito mais ter um poder muito maior que a fala que o discurso que um texto então o documentário ele tem essa capacidade ele tem uma linguagem que é vamos dizer acessível a qualquer um a um acadêmico ao agricultor ao desempregado ao escolarizado ao desescolarizado então as imagens por si falam muito mais que qualquer texto acadêmico que eu posso fazer que é uma vida uma vivência um depoimento de vida então produzir isso para nós como moradores daquela região cria uma certa satisfação de se perceber contribuindo para a memória histórica contar contar fatos que são invisibilizados até do ponto de vista mesmo daquilo que é narrado nas escolas contado ensinado nas escolas então para nós tem uma satisfação de encontrar pessoas e ajudar essas histórias dessas pessoas vir à tona e também ser vista fazer parte das histórias para mim como um educador tem um valor maior ainda que é criar instrumentos pedagógicos então cumprir um papel que talvez eu não cumpriria como um simples intelectual dentro da universidade como professor eu cumpro um papel como intelectual como professor como pesquisador mas produzir vídeo documentário permitir que essas peças cheguem às escolas cheguem às comunidades e possam ser levadas para outros lugares do país permitir que essas histórias sejam contadas que as pessoas percebam e compreendam essas histórias a partir de narrativas simples mais ricas em complexidade feitas pelas pessoas que testemunharam e viveram aqueles momentos então para mim isso me realiza também como profissional da educação então eu diria que o envolvimento das pessoas que estão no projeto contigo desses estudantes você sentiu que eles se envolvem realmente para apresentar aquela experiência que não foi vivida por eles mas que eles querem conhecer melhor e mostrar para a sociedade sim para nós é um processo não só para eles mas para mim é um processo de aprendizado também do próprio domínio das tecnologias de como colocar isso como um instrumento pedagógico como usar isso para registrar a memória histórica da região mas também é um processo de aprendizado sobre a história da região então eles sabiam eles leram eles estudaram eles estavam lá vivendo como crianças jovens a época e agora quando eles vão aos lugares muitos deles se emocionam de ouvir o relato de dizer nossa aquela senhora que a gente entrevistou parecia a minha avó parecia o meu pai vamos falar um pouco da programação a gente está quase chegando no final da programação então vai ter o lançamento como é que as pessoas por exemplo que estão nos acompanhando como é que elas devem saber mais detalhes se não sei alguma escola algum sindicato querem conhecer mais querem entrar em contato contigo para apresentar o filme ou alguma prefeitura quem sabe justamente como você dizia a educação é importante as pessoas conhecerem a própria história a própria como é que elas devem o que é que elas devem fazer qual é a programação desse lançamento onde é que vai acontecer como as pessoas podem participar e conhecer mais esse documentário então o lançamento ele vai acontecer em Marabá nas cidades da região ali a gente está montando uma agenda em Marabá é dia 1º no campus da universidade em Marabá e nas cidades por onde nós gravamos na sequência nós vamos fazer uma agenda combinada com as organizações sociais os setores também de governo desses municípios que nos ajudaram a produzir nós combinaremos uma agenda para fazer a apresentação nessas cidades que deve ser entre dezembro e janeiro em Belém o lançamento será no dia 10 de dezembro que é o dia da proclamação da carta dos direitos humanos a atividade será realizada com a sociedade paraense de direitos humanos num evento que eles chamam café com direitos humanos então será apresentado o filme será realizado um debate sobre a temática dos direitos humanos e a temática do filme no dia 10 nós estamos aguardando a confirmação de espaço do local nós solicitamos o cinema do IAP do Instituto de Arte no Pará mas a gente ainda não teve confirmação mas além do jornal vai ter uma divulgação no jornal impresso na própria internet que poderá se ter a informação a partir de sites de busca mas podem também buscar no meu e-mail podem mandar e-mail evandro m arroba ufpa.br está na sua tela evandro e-mail ou mesmo procura através do facebook araguaia sagrado ou evandro medeiros que nós vamos estar dando essa informação pronto quem quiser se informar ter mais detalhes ou então quiser colocar numa escola coisa assim só vai entrar em contato porque muitas vezes é um tema de debate importante numa escola agora no final do ano no início do ano essa é importante eu queria agradecer desejar sucesso também no lançamento e toda essa também pelo processo histórico que vocês viveram do trabalho da pesquisa todos eles desejar também sucesso nos outros trabalhos que você faz nos outros trabalhos de pesquisa também lá em Marabá muito obrigado quer dizer uma palavra final agradecer a vocês a gente assim que tiver um novo produto a gente espera voltar aqui também para poder apresentar e ok obrigado e para você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência vamos nos informar como tem esse nome aí na tela esse endereço que é do Evandro Medeiros você pode se informar mais qualquer coisa pode procurar na internet o documentário Araguaia Campo Sagrado assim você sabe onde vai ser lançado e quais cidades se você quer acompanhar em alguma das cidades que nós temos retransmissoras você pode se informar entrar em contato convidar a produção que eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho a história e um momento tão sangrento tão violento que foi a guerrilha do Araguaia obrigado mais uma vez e até o próximo programa até lá